Podemos fazer cuca de diversos sabores, aproveitando as frutas da estação. Mas a tradicional cuca alemã é muito solicitada entre nossos telespectadores, que nos enviaram as cartas. Nós vamos rever a reportagem produzida no município de Turuçu, que mostra como se faz uma receita típica dos imigrantes daquela região. Nossa equipe veio visitar a colônia Corrientes, no município de Turuçu. Aqui são imigrantes alemães que fazem uma cuca tradicional. É o que nós vamos apresentar agora, da agroindústria da Tassiane. A Tassiane trabalha há bastante tempo com a agroindústria da Tassiane. Como é que começou esse empreendimento? Olha, eu comecei fazendo na cozinha mesmo e aí começou a ampliar. Então foi crescendo e aí pensei o momento de por que não ampliar o negócio e fazer alguma coisa. Então procurei a EMATER daqui, pedi auxílio. Então o pessoal daqui começou a me ajudar para começar a conhecer sobre a estrutura necessária, sobre a vigilância sanitária, sobre todos os órgãos necessários. Mas não é só a cuca, vocês fazem uma série de outros produtos. Isso, são biscoitos, pães, pão de mel, bolos, tortas. Fiquei sabendo que essa cuca que nós vamos aprender a fazer aqui hoje, é uma cuca feita através de receitas que vêm dos antepassados da família Pelembé. Exatamente, é da minha avó essa receita. E ela guardou, a tua mãe guardou e agora passou para ti? Isso. Vamos ver como é que se faz então? Vamos. Então tá bem. Vamos começar pelos ingredientes. O que é necessário para fazer a cuca? Bom, nós vamos utilizar três ovos. Eu separei a clara da gema. Duas xícaras de açúcar, em torno de 200 gramas mais ou menos. 40 gramas de margarina, 4 colheres de sopa, raspas de laranja a gosto, noz moscada, 2 colheres de sopa de óleo de soja, ou 20 ml, que dá mais ou menos em torno disso, 3 xícaras de farinha e 250 ml de leite. Essas aqui são as formas? São as formas que nós vamos utilizar. Essa é a receita das duas formas, essas aqui, duas cucas de 450 gramas. Tá certo. Vamos ver, Glenda, se faz então? Vamos. Primeiro eu vou bater a clara, as claras em neve e vou reservar. Prontinho, até que fique neste ponto aqui bem consistente, tá? E agora nós vamos reservá-la e bater os outros ingredientes. Vamos pegar as três gemas e os dois copos de açúcar. E vamos bater aqui. Eu vou colocar um pouquinho de leite. Vamos colocar a margarina e deixar bater mais um pouquinho até que fique cremosa. Agora eu vou adicionar o óleo de soja. E deixar bater por mais uns três minutinhos. Então agora, quando a massa estiver obtida, esse ponto aqui, bem cremosa, vamos começar a adicionar a farinha de trigo. Ela não pode estar nem muito firme, né? E nem muito macia. Então nós vamos ir acrescentando a farinha de trigo aos poucos com o leite, para ver o ponto ideal da massa. O importante é que não coloque a farinha toda de vez, para não criar aquelas bolinhas secas na massa, né? Agora eu vou tirar o excesso aqui da farinha, ó. Do ladinho da... Da minha bacia aqui, para que não fique nenhum... Nem um pouquinho de farinha aqui seca, né? E vamos voltar a bater e acrescentar o restante do leite. Para vocês observarem que sobrou um pouquinho de leite. É que assim, como eu faço uma produção maior, então nós vamos fazer aqui duas cucas, é só observar o ponto da massa, né? Então esse restinho de leite eu não vou utilizar. Aí a massa tem que estar assim, porque eu ainda vou acrescentar a clara em neve, porque senão ela vai ficar muito macia. Então agora eu vou acrescentar as raspas de laranja e a noz moscada. E vou bater mais um pouquinho para misturar aqui. Prontinho! Agora nós vamos acrescentar as claras em neve. Vou misturar bem levemente. Por último, eu vou acrescentar o fermento químico. Bom, então assim... Para vocês observarem, eu não untei as formas, né? Eu estou utilizando o papel manteiga, que ele é mais prático depois na hora que você for retirar da forma, né? Para não ter tanto trabalho. Então, essa massa aqui eu vou fracionar para duas formas. Essa farofa é feita de açúcar, um pouquinho de farinha de trigo, raspas de laranja e noz moscada. E eu vou colocar ela aqui dentro para ela obter essa umidade do restante da massa que eu deixei aqui. E vou apertando com os dedos para que ela fique bem fininha. Agora eu vou colocar essa farofa em cima aqui da nossa cuca. Agora vamos levá-las para o forno. Num forno pré-aquecido de 180 a 200 graus, mais ou menos elas vão assar em torno de 30 a 40 minutos. Depois de 40 minutos, vamos dar uma olhadinha na nossa cuca. Depois de pronta a nossa cuca, né? Já fizemos o teste do palitinho, saiu sequinho. Está pronta, vamos então para a degustação. Aqui o pessoal costuma consumi-la nos café coloniais, lanches da tarde ou então com um acompanhamento. Até mesmo o pessoal aqui de origem alemã costuma comer com manteiga ou alguma coisa desse tipo. E a cuca feita pela Tassiane, lá de Turuçu, veio parar aqui na Feira da Agricultura Familiar, em Pelotas, na Fena Doce. Está sendo provada e degustada aqui pela Célia. Então, Célia, essa é uma cuca tradicional alemã. O que é que tu acha? É uma delícia. Muito gostosa mesmo. Olha, muito bem, fofinha, quentinha. Está uma delícia. A gente conhece as cucas recheadas, com frutas. Hoje nós temos essa tradicional. Não tem frutas, mas também não perde nada. Mas é a mais gostosa, né? E o público degustou e aprovou a tradicional cuca alemã. Isso mostra a qualidade na produção da agroindústria da Tassiane, de Turuçu, lá no sul do estado. As nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br www.emater.rs